Bom, estou aqui em vivo e é uma entrevista exclusiva, tenho a possibilidade de conversar com Leo Messi. Olá! Vai Chile! Vai Chile! Messi, você gosta do Chile agora? Hoje eu estou para o Chile, sim. Tenho muitos amigos aqui em Salvador, o povo é fantástico. O que acontece com a Argentina? Por que não joga bem na Argentina? Ah, está muito fraco, está muito fraco, né? Está muito fraco? Vamos, vamos, né? Vamos à Argentina, vamos jogar! Quem vai ser campeão Messi? Brasil! Brasil? Sim! O Chile pode ser campeão? Chile vai ficar em segundo. Ahá! Em segundo! Messi, mostrame a sua camiseta, ve? Messi! Messi, para lá! Aí está! Messi! Este é Messi! 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 Messi, a ver se pode colocar a camiseta de Chile. Pode colocar? Estamos aqui em exclusiva, temos a Messi, vai ser algo histórico, se vai colocar a camiseta de nossa seleção. Primeira vez que vemos isto, ver a Messi com a camiseta da seleção. Topíssimo! Obrigado, Messi! Tchau Messi! Graças! Tchau!